Maria, Maria, não sei, mas nem por favor Maria, Maria, cura-me a tua mão So sweet, and I got something for you, boy I know what you want Feels like I'm burning, I am so hot I knew I could dare, let me pull my hair Just pull it, pull it like you don't care Try harder, boy, I'm not a toy Maria, Maria, não sei, mas nem por favor Maria, Maria, cura-me a tua mão I knew I could dare, let me pull my hair Just pull it, pull it like you don't care Try hard, boy, I'm not a toy Maria, Maria, say my name, por favor Maria, Maria, cura-me a tua mão Cuenta, mamita Estou aqui só para ti Ai, me gusta a tua mirada Os olhos, a tua piel Me gustas toda E sobre todo, tu voz me mata Dame tu mano, te enciendo a volar En mi corazón yo te voy a guardar Solo a mi lado, tu puedes soñar Maria, Maria, say my name, por favor Maria, Maria, cura-me a tua mão Maria, Maria, cura-me a tua mão E sobre todo, tu voz me mata